O torcedor da Calampa que chega, olha só, Júlio César, GOOOOOOOL!!! Tirimocchi, bateu forte, a meia altura, Júlio César acompanhou, bola na frente do goleiro, Simone Tirimocchi abre o placar. E lá vem a Inter, olha o Milito, tocou com cobertura, mais um golaço, GOOOOOOOL!!! E que golaço de Diego Milito! O Milito tocou pro Etor, Milito pediu, agora subiu pro Mariga, chutou, GOOOOOOOL!!! 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 Chutou de fora da área, bola tocou na trave, trouxe o terceiro gol da Inter para confirmar os três pontos. GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!!